Inscreva-se no canal, curta e compartilhe o nosso conteúdo. TV Cívica é uma emissora a serviço do Brasil. Conheça agora a história do jovem Leonardo, morador do município de São Gonçalo, Rio de Janeiro, que, em função de um acidente de moto sofrido no ano de 2020, agora conta com a sua ajuda para obter uma melhor qualidade de vida. Acompanhe a matéria. Queridos e amados amigos, eu, Alessandro Santana, por meio da TV Cívica, me encontro aqui no bairro Fazenda dos Mineiros, em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, para estarmos aqui trazendo mais uma solicitação que nos foi feita acerca de alguém muito interessante, uma pessoa hiper bacana, hiper maneira, que precisa da sua ajuda, da sua colaboração, a fim de que ela possa ter uma melhor qualidade de vida. Estamos aqui com o jovem Leonardo, cuja história vai ser contada pela nossa amiga Marli, que é a tia dele, está aqui conosco, nos recebeu aqui em sua residência, e também com a senhora... Terezinha. Terezinha, né? Sua mãe ela, no carrozinho, a mãe da nossa querida amiga Marli, que tem estado em contato conosco nos últimos dias, para relatar um pouco da história do Leonardo, que a gente vai estar trazendo aqui para os nossos mais de 11 mil seguidores, em todo o Brasil e restante do mundo. Marli, nesse momento em TV Cívica, a sua tribuna, fale acerca da história do Leonardo, e o que ele mais precisa nesse momento para nós. Então, eu sou a Marli, né? Sou a tia do Léo. O Leonardo, ele sofreu um acidente no dia 25 de fevereiro de 2020, às 5 horas da manhã, e ele só foi encontrado depois de 10 dias, que nós voltamos no Hospital Geral em coma. O Léo, ele hoje se encontra um rapaz necessitado de todas as coisas possíveis, porque ele hoje é um rapaz acamado. Hoje ele não anda, hoje ele não fala, ele não come pela boca, ele usa uma sondinha de alimentação, que ele está aqui, por aqui que ele se alimenta, ele usa fraldinha, ele está atrofiado. Dá para vocês verem que é algo realmente sério, que isso aqui não é brincadeira, tá, pessoal? Ele tem um tipo de fisioterapia, a perna dele não dobra mais, a gente teria que fazer uma cirurgia aqui por tempo, né? Sim. Ele é um cirurgia terapeuta, de fono, de terapia ocupacional, e a gente, assim, está vivendo uma fase bem, um pouco difícil, porque graças a Deus ele tem tudo, nada falta para ele, mas aí eu fiz doações para o Leonardo, e eu parei de trabalhar, com a conta dele, para poder auxiliar minha mãe, que ela que tomou conta dele desde criança, minha mãe que veio com dois anos de idade, uma criatinha, né? Isso, minha mãe que é a mãe dele, a mãe e a vó que criou ele, e eu auxiliei minha mãe com ele, porque é necessário. Mãe é quem cria. Isso. Porque ele é o rapaz que hoje precisa de ajuda. É isso aí. Eu sou nosso amigo Leonardo, e nós da TV Cívica estamos aqui, colocando diante dos nossos queridos amigos, telespectadores, aqui no Brasil e no restante do planeta, as necessidades a qual o nosso amigo precisa para poder ter uma vida cada vez mais feliz. No caso, você pode aí relembrar e reafirmar o que ele mais precisa no momento? Hoje, o que ele mais precisa seria o leite dele do trem, que ele usa diariamente, de segunda a segunda. Ele precisa ter terapia, necessita de fralda, material de higiene pessoal, material de curativo, e uma atenção das pessoas que pudessem ajudar a gente melhor, se pudessem, eu agradeceria muito. Pedioterapia em casa, porque para a gente é muito difícil o locomovilho acamado, para levar até o pedioterapeuta, onde as condições nossas são muito pequenas, não está dessa forma, ele está desempregada, e ele tem duas crianças, porque ele paga a pensão para as crianças dele. Ainda tem isso, olha só, o cara ainda paga a pensão, o brother ainda paga a pensão ainda, gente. Olha só, olha o desafio, então vocês que têm um coração voltado a ajudar, quem estiver nos ouvindo, e quiser ir fazer parte da corrente de solidariedade dos amigos do Léo, entre em contato pelo WhatsApp que aparece no vídeo, com a Marli, a tia dele, essa simpática moça que por acaso eu nem sabia, estudou comigo há 30 anos atrás, há quase 30 anos no Colégio Estadual Nilo Peçanha, cujo gremio estudantil nós tivemos oportunidade de presidir, e ela fez parte dessa história, eu nem sabia. Isso, uma experiência maravilhosa, a gente se lhe encontrou depois de 30 anos. Ela se lembrou de mim, e naquele universo de quase 4 mil alunos, na época, a gente nem sequer se conhecia, de repente nos esbarramos ali de vista, passamos ali um para o outro, mas nem sequer sonhamos em conversar, manter uma amizade, um diálogo, e agora, como o mundo é pequeno, 30 anos depois, a vida, o universo, conspiraram, para que a gente se reencontrasse, viesse se conhecer de fato, depois de todo esse tempo, depois de termos estudado juntos, para vocês verem como o mundo é pequeno, para estarmos aqui, dando essa força para o nosso amigo Léo. E com certeza, isso é a prova, gente, de que Deus está no negócio, nada no cosmos, nada no universo acontece por acaso, tudo é vontade, e a permissão de Deus. E isso aqui, é o encontro que Deus preparou, para que você que está nos ouvindo, está nos vendo agora, possa estar agora ligando, para o zap que aparece no vídeo, entrando em contato com a Amalie, lembrando que ela só atende pelo zap, porque aqui nessa área, a frequência de celular é muito fraca, então é necessário que você, entre em contato pelo zap, para que então, ela possa de fato, ter mais chances de poder te atender, e você querido amigo, querida amiga, atender dentro das suas possibilidades, algo a nível de solicitação, a nível de ajuda, que o nosso Leonardo precisa. Nós queremos aqui agradecer, a querida Marlia, a dona Terezinha. Obrigada. A senhora quer falar alguma coisa também, querida? Meu filho não tem nem o que falar, ela está falando por mim, eu não estou com... Eu estou feliz em você ter vindo aqui, eu estou muito agradecida, a gente está muito precisando, sabe? Enquanto a gente está tendo tanta ajuda, e mais ajuda agora que você conheceu a gente, entende? É isso que eu posso falar, é isso. Então é isso que eu posso falar com você. Ela está imbuída de grande emoção, e como essa família aqui, milhões de brasileiros também estão passando dificuldades, isso daí é um grande fato, a pandemia só agravou a situação, mas nós temos fé em Deus, que ele há de dar a vitória, tocando em corações para bençar o Leonardo. É claro, a TV Cívica não pode, nem conseguiria abraçar o mundo com as pernas, mas aquilo que estiver ao nosso alcance, com certeza, estaremos fazendo a nossa parte, fazendo do nosso melhor possível, para ajudar aos necessitados, aos nossos semelhantes, em suas necessidades, em suas preocupações, e necessidades mais urgentes. Essa é a TV Cívica, em mais uma campanha de solidariedade, uma emissora a serviço do Brasil, nesse dia 9 de julho de 2021, quando são 1h29 da tarde, desejando a todos uma maravilhosa tarde. TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe o nosso conteúdo. TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil.